Gente, começando mais um vídeo de 10 Gomes apresentado por mim, Elias Gomes. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like, que você aperta o botão de inscrição do canal. Me dá licença, deixa eu ver que isso tá gravando. Tá gravando. Essas são duas gravações, erro e o jogo. Bom, vamos lá. Não é gravado um só, não só sistema não, dois sistemas. O sistema da câmera e o sistema do jogo. Bom, eu estou aqui, ó. Estão vendo aí, ó. Eu peguei o caminho de Kaira, Mike. Vim pra esse outro acampamento aqui, Fazendas, do Iron Mike. E cheguei nesse local aqui, ó. Estão vendo aí, ó. Tem posto de gasolina aqui, aqui. E aqui tem um local de pesquisa da Nero. Vamos lá fazer esse local de pesquisa. Fiquei na entrada dessa caverna aqui. Eu acho que deve ter uma horda aí dentro. Vou pegar esse colecionável aqui. Vamos pegar o item aqui. Eu vou maximizar o H-Saúde. Pronto, terminei o vídeo, gente. O próximo, provavelmente, vai ser emboscado a infestação por aqui, por sul, aqui, ó. Provavelmente. Ainda não me decidi. O vídeo só pra mostrar esse local aqui da Nero. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like, ativa o sininho. Um abraço. Obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like, ativa o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, na descrição. E até o próximo vídeo. Feliz Páscoa.